Foi marcada para o próximo dia 20 uma audiência com um dos líderes do PCC, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, que foi colocado em liberdade por uma decisão da justiça. Ele estava preso na P2 de Wenceslau desde 2013, acusado de participação na morte do juiz corregedor de presidente prudente Antônio Machado. Ele é acusado ainda de outros 10 homicídios, além de formação de quadrilha, associação com o tráfico de drogas, entre outros crimes. Rogério é apontado como o terceiro na linha de sucessão do PCC, atrás de Williams Erbas Camacho, o Marcola, chefe da facção, e Abel Pacheco de Andrade, o Abel Vida Louca.